A gente está aqui para aprender e também para ensinar. Ou seja, o Judicito Federal trouxe para cá uma experiência que foi adotada pelo Conselho Federal de Administração, que é uma parceria no campo da responsabilidade social de ajudar o pessoal do cadastro único do Governo Federal, ou seja, dar condições de empregabilidade, levar a capacitação àquelas pessoas em condição de vulnerabilidade. E apresentamos isso para os 27 regionais, para que eles possam fazer o mesmo trabalho que o CRDF foi pioneiro e já fez aqui no sistema. Da mesma forma, viemos para aprender. Ou seja, recebemos hoje o Prospecta Licita, que vai facilitar essa questão da fiscalização das licitações no país inteiro, e o DFF será beneficiado com isso. Nós teremos também a apresentação do pessoal de Santa Catarina, trazendo grandes experiências para a gente no campo da inovação, da tecnologia, para atender melhor os profissionais. Esse é o objetivo, um fórum de presidentes, discutirmos, trocarmos experiências, e aprimorarmos cada vez mais a prestação do nosso serviço a você, profissional, que está aí usando o nosso serviço. Esses momentos do fórum de presidentes, das plenárias, do sistema CFA-CRAs, são momentos que são extremamente importantíssimos para a profissão, porque são nessas reuniões que os profissionais que fazem o sistema discutem e traçam estratégias para que a profissão avança, para que o mercado de trabalho seja garantido, e que os profissionais de todos os estados obtenham esses benefícios em razão da contribuição que fazem para o sistema CFA-CRAs. Eu acho que as ferramentas que o sistema disponibiliza para cada regional exercer a sua atividade finalística, principalmente quando se fala em fiscalização, nascem de reuniões como essa, de proposições, de ideias que esses profissionais têm no momento que discutem a profissão. O Conselho Federal de Administração vem fazendo várias ações importantes para o administrador, que é o ERPA, o Encontro Regional de Administração, que será sediado em Cuiabá, e que nós estamos com um tema importantíssimo, onde hoje a gente vem falando de sustentabilidade, e o agronegócio vem sendo o vilão. O vilão no sentido de que muitos atacam o agronegócio como sendo o vilão, mas na verdade nós estamos sendo a redenção do país. E o administrador tem uma oportunidade fantástica nesse momento, de participar desse evento, que vai trazer algumas novidades em relação à tecnologia, em relação à inserção do administrador no mercado de trabalho nas empresas do agro. Então são ações importantíssimas que participem, entrem no site do CRA, do CFA. Esse segundo fórum de presidentes, muito importante, muito rico, muitos debates, discussões, no tocante à qualificação profissional, a questão da fiscalização em si, grandes projetos que nós vamos aplicar lá no Estado de Goiás. Vocês aí, administradores, administradoras de Goiás, não perdem por esperar. Grandes novidades estaremos levando para vocês. Inclusive, aqui, já quero colocar aqui o nosso agradecimento ao CFA, através da aprovação do PRODER, e um dos projetos que nós já foram aprovados, que é a aquisição de um veículo para fiscalização. E com essa aquisição, sim, nós teremos mais condições de incrementar, cada vez mais, a fiscalização em todo o território goiano. Essa é a missão dos conselhos de fiscalização, e principalmente de Goiás, onde nós levamos muito a sério essa questão de preservar o mercado de trabalho, mas em prol da defesa da sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto